Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora é hora de acordar, hoje um dia vai começar. Isso. E aí a segunda estrofa, que eu vou embaixo, é a mesma coisa, a mesma melodia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Três, três. O sonho dormindo, o mundo matou, e foi o início, mas o sonho acabou. Já é hora de acordar, outro dia vai começar. Tranquilo, né? Agora vamos para a próxima estrofa. A nossa história já acabou, foi tudo um sonho que agora terminou. Vamos ouvir com a letra, a música do leite, três, porque a nossa história já acabou, foi tudo um sonho que agora terminou. Vamos, vamos, vamos pensar, já é hora de cantar. Isso. Na segunda estrofa, as tropas seguintes, um, dois, três, e... A nossa história já acabou, foi tudo um sonho que agora terminou. Isso. A próxima, devolvo saudades no coração, que está com vocês numa grande emoção. Três, 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 um. Levou saudades no coração, que está com vocês numa grande emoção. Vamos, vamos, vamos pensar, já é hora de cantar. Se inscreva no canal, que está com vocês numa pergunta justa, já é hora de cantar. Levamos saudades do coração. Três e um. Levamos saudades do coração De estar com vocês com uma grande emoção Vamos, 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 minha alçada Pra história terminou Vamos, vamos, curar e a vida alegrar Vem, vem, sempre, é muito bom E a boca do coração Vamos fazer uma vez agora, a música inteira Volta ao nosso médico aqui pra vocês saberem Ainda não é maravilhoso Depois a galera é a voz boa Já Vamos, uma vez, uma vez pra passar Vai pro nosso médico A partir Vamos, uma vez pra passar Vamos, uma vez pra passar Vem, vamos, vai pro nosso técnico Não há nem suportar o sonho assim. Já é hora de acordar o todo dia de uma casa. O sonho do vivo, o mundo em uma cor, E o mundo em um início do sonho na rua. Já é hora de acordar o todo dia de uma casa. A nossa história já é um sonho, um sonho, um sonho, um sonho, um sonho. A nossa história já é um sonho, um sonho, um sonho, um sonho, um sonho. A nossa história já é um sonho, um sonho, um sonho, um sonho. A nossa história já é um sonho, um sonho. Bravo, bravo. A nossa história já é um sonho, um sonho, um sonho, um sonho. A nossa história já é um sonho, um sonho. A nossa história já é um sonho, um sonho, um sonho, um sonho. Amém. 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 Se apressa, Maria, você ainda tem muito o que fazer. Já estou muito fora. Seu estúdio, por favor, não deixe o menino subir a chave dela. Eu amo que gozo. Olha o meu chanelo. Maria! Eu? Está vendo o outro, Maria aqui? É claro que é você, sua vovó. E vocês dois, ao trabalho. Ainda tem muita chaminé para limpar por aqui, hein? E vocês dois, ao trabalho. Tem muita chave dela para limpar por aqui, hein? Bom! Agora, vê se pode, Jota. Eu, um velho empatão de chaminés, a gente tem que trabalhar. Tem o que é para essa bruxa, tener, cabugenta me dizer no que fazer. Ela quer ensinar o padre a rezar a missa. Não sei se volto mais aqui, não. Eu também não sei se volto mais aqui, não. Eu também não sei se volto mais aqui, não. Ai, ai, não liga para isso. Aliás, o menino faz o serviço da gente. É isso? Afinal de contas, esse menino serve pra quê? Isso serve pra quê? Pra fazer o serviço da gente. É isso? 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 Amém. 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 Socorro! Socorro! Me ajuda! Estou preso! Puxem! 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 Estou ficando sufocado! Me ajudem! Porto você estará perdido de nós Puxem! 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 Pod Música Música Não pôr jeito, 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 don offs da jangan, nascorado antes. Ur. Ih, gente, ele morreu. Ele morreu. Pelo os meus cabros? Ele acabou de morrer. Morreu agora, deve ser assistida com a perna rantonha. O senhor morreu, mulher, ele morreu, até que ele era coitinho, coitado, ele tá mortinho. Gente, ele não tá bom por nada, ele tá acordado. Ele tá acordado. Tá com a gente. Diz pra gente, o que é que tá no homem? Meu nome é Kim, eu estou com um pouquinho de boca. Kim? 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 Kim, Kim, Kim. Posso chamar Kim? Pode, aí meu braço. Pode, aí meu braço. Amém. 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 Essa mulher mamuta. Meu Deus! Ele fugiu! Onde que ele? Onde? 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 Ah, vega, vega, ele estava E... E... Veja, caminhinho, nós vamos cuidar Mas muitos caminhões e ali passem, nasce, passem E vamos caminhão, os millão dos palestinos Nós vamos cuidar E vamos cuidar Assim looks como se 떡as Assim zumindest Como se pegasse Assim apenas Todos os palestinos Qu hade ofens liberation E vamos cuidar Assim ei vej e não nós vamos cuidar Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Mãe se deixe-me, a mim cae-me de presa, Pois o pedo te fará, e não se te provará. Amém. 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 O vizinho! O vizinho! Maria, pode fazer mais um problema? Por favor! Tudo bem, eu vou falar por fora. Só nos vamos atacar o baú, hein? A sala é vindo, a sala é vindo! Vamos, gente, rápido! Vamos esconder o vizinho! Depressa, depressa! Cortem as coisas, cortem tudo! Vamos eliminar o vazio! Tchau! Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL E a natureza está falando de amor. 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 Ele era em mim, era em mim. Ó Deus, não não sei o que há. Por esses são os textos, lá. Como podem ser assim? Então, para. Eu não vou abrir. É melhor abrir o baú, porque pesa com você. Ó Deus! Ó Deus! Ó Deus! Eu não vou, vamos te ajudar. Ó Deus, meu prazer. Como todos está juntando, é melhor, é bem mais fácil. Vamos conseguir. Ó Deus, vamos te ajudar. Vamos levantar. O que foi de Tiago, que o que você está no dia, que o que você está no dia, que o que você está no amor, que o que você está no momento de ver. Amém. 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 Amém.